Foram sete anos em que eu navegava Mas dos sete mares vão me despedir A cidade com que eu sempre sonhava Aparece no horizonte, seu chamado posso ouvir Um casaco bem surrado e uma maleta Uma bota com três furos nos meus Pés Eu me viro desviando da sarjeta Mesmo com a meia furada sigo em frente e tenho fé O meu chocolate é o mais gostoso E ao mundo eu pretendo enfim mostrar Tenho doze moedas no meu bolso Pro meu sonho alcançar Cada esquina tem um belo restaurante A cidade tem mil lojas e café Com um mapa nada fica tão distante Tinha só doze moedas e agora tenho dez Um produto tão bonito e cheiroso São três soberanos, meu chapa Mas o preço é difícil de pagar Lembrou, pagou, carambolas Tenho cinco, seis, sete Só seis moedas no meu bolso Pro meu sonho alcançar Que tal um brilho no casaco? Não, obrigado Um perfume? Não, me deixe em paz Galeria gourmet Enfim eu posso conhecer É como você disse mamãe Eu olho ao redor Nas lojas daqui o chocolate é o melhor Meu destino é ainda duvidoso Vou abaixo ou não vou, um fabuloso Tenho meu chocolate maravilhoso Pro meu sonho alcançar Todos podem ter sucesso na cidade Com talento e trabalho pra crescer Mas ninguém me disse da facilidade Com que as minhas moedas iam desaparecer Por favor, um soberano para um lugar para dormir Mas é claro Aqui Pegue o que precisar Obrigada Tenho uma moeda no meu bolso Pro meu sonho alcançar Pro meu sonho alcançar Pro meu sonho alcançar Pro meu sonho alcançar